E aí? E aí? Tamo indo ali pro evento do YouTube. Chique, da empresa, né, menina? A gente tem que fazer uma sala, né? Ai, tava sol e tal, senão tá mais. A gente tá aqui no McMeer esperando o Uber. E é isso aí. Nossa, que delícia! Olha que sorte da blogueira aqui, ó. Rasgando a calça toda dela. É, gata, vou ter que ficar com as perninhas cruzadas o tempo todo. Bem menina moza. Fazendo lá a menina moza, né. A menina educada. O que eu queria era abraço. Não, mentira, eu queria nada. Ela tem que começar o vlog, né? É, gata. Aqui é muito babadeiro, olha. Tem umas plantas aqui, não sei se é de verdade, não sei se é, sei lá, um mar aqui atrás, um lá, aqui que tá chovendo também. A gente tá aqui agora, né, no... Fala pra cá, tu não fala pra parar, amiga, né? Tô até aqui no prédio da Google, da Google Maps, da Google Babadeiro. Você selecionou um novo destino. A minha ameaça, infelizmente, pro evento da empresa, né? Eu trabalho lá, então a gente tem que vir marcar presença. Eu não te conheço. O vlog do vlog. É, o vlog do vlog. O que são os vlogueiras? Atrasadas. Mas eu tô belíssima, rasgou bem aqui, ó. Mas ninguém sabe. Jéssica e mulher. Olha a mulher que fala, olha ela fala. Aqui, ó, Google. Ela que sou bela crachada. Ai, menina, tô toda crachazenta, ó. É, gata. Tem o meu nome. É o nome dela. Tem o meu nome, ó. Primeira vez que meu nome tá no crachado. Vai pra ali, amigo. Olha onde... Olha onde ela chegou, Brasil. Para aqueles que duvidaram. Mas não tal, mas não, gente. Tchau, tchau, tchau. Olha ela que... E você, babadeira. Olha ela que... Olha ela que... Foi assim que ela ganhou a comida. E comida ali, ó. Foi mesmo. Quando sair, você descobre. E ganhei, deu certo. Todo mundo trabalhando no YouTube. Já vou ali comer um negócio. Vou aqui pegar uma maçã. Ixi, tem maçã roxa, gente. O que que é isso? Maçã roxa. Vai ser essa mesmo. Não vai fofocando, não. Tô fofoqueira. Olha, ela já foi comer. A Lidiane já foi comer. É uma competição. Tô gravando aqui pra pegar a ideia delas. Eu, hein. E a Elayne não só tá pegando, e ela tá filmando o que você tá fazendo pra gravar. Não, eu já tenho uma ideia. Eu já sou autoral. Mais um cenário pra gente coisar. Mais YouTubers ali, ó. Aqui, desse lado a nada, babadeira. E aí, tá? E lá. Oi. É… X mais nove igual a 13. Y, 14. É… Ela é bonita. Eu sou bonita. E é… Deixa pra lá. Os pedaços de barriga de cerebro pra dar um pouco. É só aproveitar. É bom, mas eu acho que é muito específico de preparada aqui. Estamos decidindo qual vídeo vai pro desafio do Shortz. Eu acho que mais pede, mas depois a gente vai participar. Vou me segurar, eu não quero chorar. Minha gente, minha gente, vocês não sabem. Eu tenho fofoca fortíssima pra dar pra vocês. Vocês não sabem quem o Ricardo encontrou na cama com a Andressa. Quem? Ronaldinho Gaúcho. Não, mais alto. Silta mais alto. Batista Navanel. A Mariana. Mariana? A Mariana, sim. Meu Deus. Estranha. A Nátaly, ela tá confiante. Estamos confiando, gente. Vai ganhar? Vamos brincar. Não vai. Que que você acha? Porque, nossa, que ruim de ganhar. Não tem quando a gente ganhar. Eu vou adorar depois do corte a gente ganhando. Eu não tô, não, viu? Tô confiante, não. Ela já pegou o prêmio dela ali, porque ela não sabia que ela não vai ganhar. Eu, hein? Pisco. Ó, para de gravar isso. Não, toque ela pra mim. Aí depois manda pro Boninho, pro Boninho saber o quê. E aí, eu vou pôr o quarto, passar a informação adiante. Olha isso. É, gata. Ela chegou aqui, o nome dela tava ali no corredor. O nome não, não é o rosto. Você tirou foto pra mim? Tinha que tá tirando foto pra mim. Tem água, água e suco. Não, vou fazer agora. E aqui, os tubos de laranja que eu não queria. Pegando a água. E tem uma pipoquinha. PIPOQUINHA! E um chocolate 70% que eu já vou pegar pra pôr na bolsa. Que é muito bom também. Vou pegar pra pôr na bolsa também. Ah, e ciclésio pra do Tebafo também, vai pegar. Ok. Fruta, não quero. É muito saudável. Não sei o quê, vou ver direto esse troféu. Tipo, vai, Lidia. Quando você for lá em casa, você vai ver esse troféu. Olha que nojenta. Amiga, a gente não vai ganhar, vamos ser bem sinceras. Não vai, gente. Olha aqui pra mim. Amiga, passei duas horas editadas. Você chegou a atrasar, né? Você merece. Aham. Vou expor aqui. Mal participou. Não. Se você levar esse troféu, eu vou quebrar na sua cara. Ah, é a senhora que vai levar. E pode dar zoom mesmo, que a maquiagem tá boa, tá bem feita. Eu morei duas horas pra editar, um Heels, um… Você trocou a câmera pra você na hora? Só no 41. Gata, eu levei. Você levou duas horas pra chegar. Uns cinco minutos. Só pra ficar parada ali. E pensa, não fez nada, você não merece. Então por isso que eu vou ganhar. Ah, então quem faz menos, merece ganhar, né? Óbvio. Olha o esforço que a gente tem de ficar caixinha. Por isso que você ganhou corrida? Vou me segurar, eu não quero chorar. Gente, é muito youtuber, é muito instagramer. Muito, 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 muito. Ele ali, ó, tava no outro grupo, traíra, tá? Tá! Aí foi fazer amizade também, né, trocar informações. Tá confiante, Amélia? Olha, eu tô, porque não dá pra gente ter uma criança. É, as crianças, elas… Criança convence. Convence, ganha corações. Tô confiante. Olha, o grupo dela tá ligando. Não, 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 não. Calma, 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 calma. Calma, 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 calma. Ai, nem foi tudo isso, não. Nem foi tudo isso, não. Nosso grupo aqui. Essa aqui é a deles aqui, ó. Amiga, foi bom, foi bom. Foram. 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 Inclusive, nota 2. Mas eu não tô entendendo, porque ali tá grupo laranja, tá verde. Gruco rosa, tá amarelo. O robô até hoje. O robô até hoje. O robô até hoje. Nathalie, satisfeita, tá satisfeita. Matheus também perdeu. Agora a gente vai pra um happy hourzinho. Gente, agora vem a hora dos comer e beber. Já comi, já bebi, mas eu quero comer e beber mais. Eu quero muito mais. Eu não sei do que você tá falando. Ó, tem uma pizza aqui, um lacre. Tá sustentando, não é, amiga? Agora sustenta. Agora é uma coisa mais sustância, uma pizza. Eu tenho que comer, né? Eu tenho que comer, deixa até que pegar um lugarzinho. E não. Vem pra fila, amiga. Tão repondo as pizzas aqui, que já tinha acabado. Uma vegana aqui. A vegana ninguém toca, né? Aquela ali de frango mesmo. Acabou. Eu vou pegar mais um que eu tô com foco. Gente, ninguém comeu a vegana. Nem a Nathalie Nery. Já vai comer a live? Não. Vou degustar, pra ver se eu aprovo ou não. Só um pouquinho, só uma colher também. Amiga, põe no pote o que vai ficar e leva esse potão aí embora. Esse aqui é pras pessoas. Esse eu vou levar pra casa. Pronto, chique! Ai, ela sabe sim. Só se fazendo que não sabe, né, Lidiane? Fica quieta aí! Olha, gata, o brinde. Vou ganhar meu brinde também. Obrigado! Olha o brinde! Do YouTube da empresa, né? Você pode dar um oi no meu blog? Olha, eu achei ela de uma lindeza, de uma finesse. E eu vou te adotar, tá? E eu tô precisando de alguém que me adote. Então… Seu canal tá bombando demais, eu tô de olho. Eu sou inscrita! Arrasou! Olha, gente, fazendo arruaça. Tô indo embora aqui com o meu brinde de graça. Que é brinde e é de graça. E eu mamei, babatei, ó. Mas eu tô mostrando volume. É… Ela já voltando pra saber o resto da bota. A gente agora vai ver um filminho no cinema. E eu me babatei. Ó, tem ali que ver seu rosto. É assim que é pra entrar no Google. É assim, ó. Foi. Abriu. E aí? Que que é? Que que é? Tu quer ficar porra? Tu quer ficar aqui aí? Merda! Tchau! Tchau! O apoia-se é uma maneira que você tem de me ajudar mensalmente com 5 reais ou qualquer outra quantia. Olha que bacana! E não tem compromisso. Na hora que você quiser, você pode cancelar. Se você ajuda com mais de 5 reais, tem um grupo específico pra você no meu WhatsApp. Na qual você pode escolher temas pra vídeos todo mês. Olha que bacana! Então entra lá! Tchau! Tchau!